E o Guns N' Roses finalmente foi confirmado no Rock in Rio em 2022, né? Vou vir aqui pro Brasil já ano que vem, tô gravando esse vídeo agora aqui em 2021 E o que a gente tem agora é a confirmação do Guns N' Roses no festival pela trilionésima vez Bom, brincadeiras à parte, muita gente tá se perguntando sobre se vai ter show em São Paulo e em outros estados, né? Eu vou falar aqui o que eu já sabia um pouco sobre isso Eu não fiz nenhum vídeo aqui no canal, eu não fiz nenhuma postagem, eu não fiz nada em relação a esse assunto do Rock in Rio Porque algumas pessoas me falaram que eles iam vir pro Rock in Rio e tudo mais Já tinha meio que uma confirmação, entre aspas Mas como eu não era 100% de certeza, eu não quis arriscar fazer um vídeo falando sobre isso e depois ser mentira, entendeu? Eu achei que, sei lá, ia quebrar E a credibilidade que eu tenho com os vídeos que eu já postei aqui ia ser quebrada Porque aquele negócio, né? O cara que fez um vídeo era falso, entendeu? Então eu não quis meio que perder essa reputação, digamos assim, que eu tenho em relação a informações do Guns Mas era verdade, foi confirmado, então eu meio que perdi o negócio, né? Eu podia ter avisado antes, mas acontece, isso é normal nesse meio aí de gravar vídeos Mas eu vou falar o que mais informações tinha nesses boatos que ainda não foram confirmadas Então o que pode ser real Então já fica aqui bem avisado que são informações que eu já recebi junto com a confirmação do Rock in Rio E que podem ser verdades e que isso é uma má notícia, assim como assim é uma boa notícia Depende de como você pensar, mas vamos por partes aqui então Tinha esse boato de que o Guns iria vir para o Rock in Rio, não tinha uma nota definida ainda E um outro boato que estava tendo era de que o Rock in Rio esse ano queria exclusividade das bandas O que que é isso? Exclusividade é quando a banda toca num festival E ela não pode tocar em nenhum outro lugar daquele mesmo país durante um ano Isso é uma coisa que acontece com o Lollapalooza, né? Você vê que as bandas que vêm pro Lollapalooza, eles tocam lá e depois já saem fora do Brasil Vão para outros países e depois eles voltam no ano seguinte, por quê? Porque tem essa exclusividade de só tocar no Lollapalooza naquele ano Assim, quem quiser ver a banda tem que ir no festival porque senão não vai conseguir ver Entendeu? É assim que funciona O Rock in Rio nunca teve isso Ele nunca teve exclusividade Eles sempre tocaram no Rock in Rio e as bandas vinham para outros estados depois tocar e depois saiam do país Era sempre assim que funcionava Só que tá tendo esse boato aí de que o Rock in Rio tá querendo ter essa exclusividade também, né? Agora em 2022, coisa que eles nunca tiveram, como eu acabei de falar Porque ninguém sabe o porquê, só tá tendo esse boato Assim como o Guns Roses também era um boato, isso também tá sendo um boato E como o do Guns Roses se confirmou Tem uma grande chance de que se confirme também esse boato da exclusividade das bandas Se isso realmente acontecer Se eles confirmarem que não vai poder mais tocar lá sem ter essa exclusividade Aí deu ruim Porque pra pessoas tipo eu que não vai no Rock in Rio Eu moro em São Paulo, eu sou na Baixada Santista, eu moro em Santos Então se eu quiser ir no show do Guns Roses eu vou no show de São Paulo Eu não vou ir no show do Rio de Janeiro porque é um gasto muito alto pra mim Então muitas pessoas que moram em outros estados, muito mais longe, né? Que aqui que São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais É um gasto também muito grande pra mim Então isso atrapalha muito Então torçam pra que esse boato seja falso Porque se for verdade mesmo, assim como foi o do Guns A gente perdeu A gente vai ter que ver pela TV o Rock in Rio Isso, porque o Rock in Rio, pelo menos, felizmente Ele tem a transmissão do festival inteiro, né? Pela multishow, então pela internet Então a gente consegue assistir os shows em casa, né? Por uma transmissão decente, né? Não é o pessoal da plateia gravando Igual a gente vê geralmente os shows, né? Vai ser uma gravação profissional, né? O pro-shot Mas, como eu acabei de falar, isso é um boato Então pode ser que seja falso E pode ser sim que a banda venha a tocar em outros estados Tem um outro boato Que aí também, como eu acabei de falar, é um boato Não tem como a gente afirmar Que assim como o Man's King vai tocar com o Guns Roses Ali no mesmo anoite do Rock in Rio Eles estão planejando uma turnê em conjunta Na América do Sul Então vai ter vários shows do Guns Roses com o Man's King abrindo Em outros estados Então vai ter no São Paulo, Sul, sabe? A parte talvez até no Norte No Nordeste, né? Onde eles tocaram em 2014, né? O Guns Roses Então Pode ser sim Tem esses três boatos O do Guns Roses no Rock in Rio A da exclusividade do Rock in Rio E a da turnê em conjunta do Guns com o Man's King A do Guns no Rock in Rio já se confirmou A da exclusividade ainda não se confirmou E essa turnê em conjunta do Guns Roses Eu tenho quase certeza que é real Com o Man's King Porque o Man's King é uma banda que adora o Guns Roses Se você pesquisar agora eles Tem várias entrevistas que eles já deram Que a metade da banda É fãs de Guns Roses Eles adoram o Guns Roses Então Pô, pensa agora Você ser uma banda que você ama Você ama uma banda Você tem a sua banda E você ama aquela banda E você tem a chance agora De fazer uma turnê em conjunto Com a banda que você ama Então assim É óbvio que eles vão aceitar isso Então se realmente for real Que eu tenho quase certeza que seja Então vai rolar os outros shows Então O que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte É amenizar vocês nessa questão de Ah, vai ter show ou não vai ter Não tenho essa certeza ainda Eu não posso estimar aqui pra vocês Que vai ter show em outro estado Ou não vai ter Porque ainda tá nessa dúvida Mas Se for ver os boatos É quase certeza que vai ter sim Em outros estados Eu particularmente Como eu disse Só vou no show de São Paulo Eu não vou no Rock in Rio Porque é um gasto muito grande pra mim Pra sair daqui e até lá Mas Vamos torcer pra que realmente Tenha outros estados Isso aqui é só pra Atualizar vocês em questão De informações sobre isso Porque tá muito Tá com uma neblina muito grande Assim nessas informações Sabe Não tem uma Uma coisa certa Sabe Tipo Vai rolar ou não vai rolar Tá sendo muito Talvez sim ou não Sabe Não tem aquela coisa Então Eu não gosto de fazer muito vídeo Assim com essa incerteza De informação Eu gosto de passar Informação mesmo Correta Tipo Vai acontecer isso aqui Tá tendo isso aqui sendo falado Informação Mas como essa é a única coisa Que a gente tem Como a gente só tem Essas informações agora Que talvez role ou não Então eu prefiro passar Dar uma luz pra vocês Em relação a isso Do que simplesmente Ficar aí falando Que vai rolar assim E não rolar Entendeu Então eu prefiro Só explicar pra vocês Isso aqui tudo E vamos ver agora Como é que vai ser Vamos aguardar agora Os próximos dias Os próximos meses Talvez A gente não sabendo Como é que vai ser a confirmação Tem tudo aí pra ser Shows fora do Rock in Rio Também Então Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar Essas notícias Que eu vou passar mais Conforme vai vindo mais novidades Eu vou atualizando vocês Com outros vídeos Se inscreve pra receber Todos os vídeos Ativa o sininho Que o YouTube não envia Todos os vídeos É uma merda Isso daqui Mas eles não enviam Então acessa aí Ativa o sininho Clica no gostei Que me ajuda muito E também é claro Compartilha o vídeo Pra todo mundo Pra me ajudar mais Na divulgação Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho